Realizou-se a 2ª edição dos Ecoencontros, onde se pretendeu proporcionar um conjunto de dinâmicas diferentes, com propósitos comuns e que toquem, de um modo ou outro. O tema anual, Recuperação dos Ecossistemas, esta iniciativa inserida no programa Bandeira Azul, teve como foco principal proporcionar um encontro entre as pessoas, para conversarem, partilharem, aprenderem sobre assuntos tão diversos na área da sustentabilidade e da ecologia. Esta nova edição teve início na passada sexta-feira, 12 de agosto, com uma sessão especial de cinema temático programada pelo FESTE. Já no sábado, logo pela manhã, decorreu a montagem da instalação de pirâmides interativas de Plasticike com Andréa Asnões e a sua equipa, assim como mais uma sessão especial de Adioji com Suzana Pessoa Neves. Ao início da tarde, em simultâneo, tiveram lugar jogos de tabuleiro temáticos e a performance Sultrar o Mar, um projeto da artista visual Paulina Almeida. A tarde avançou com um centro azul e verde, sempre habitado, movimentado e muito animado, e uma palestra fantástica sobre desperdício alimentar com a Lipora que se seguiu um mini workshop orientado pela Musa Agricultura Biológica em torno da mesma temática. Para terminar este dia, decorreu mais uma sessão de cinema na praia, com a exibição do documentário Buds the Camera with No Name em estreia absoluta. Agradecimentos do documentário Buds the Camera with No Name em torno do documentário Buds the Camera with No Name em torno do documentário Buds the Camera with No Name em torno do documentário Buds the Camera with No Name em torno do documentário Buds the Camera with No Name em torno do documentário Buds the Camera with No Name em torno do documentário Buds the Camera with No Name em torno do documentário Buds the Camera with No Name em torno do documentário Buds the Camera with No Name em torno do documentário Buds the Camera with No Name em torno do documentário Buds the Camera with No Name em torno do documentário Buds the Camera with No Name em torno do documentário Buds the Camera with No Name em torno do documentário Buds the Camera with No Name em torno do documentário Buds the Camera with No Name em torno do documentário Buds the Camera with No Name em torno do documentário Buds the Camera com o